Vamos ser cheios, os negocinhos. A carcaça soltou de novo. Me conta que você fez isso aqui. Vamos consertar na cidade da lama. Com a correnteza e os ventos, podemos chegar em três dias. O cara tá muito bem feito, né? A névoa está perto. Agora tem uma... Tem uma historinha. Geralmente, eles não falam, né? Não tem diálogo. Ai, que vontade de sentar na cena, velho. É muito linda. Ghost. Falta. Ai, aviei. Olha, olha, olha. Parece a carinha do Vlad. Ai, 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 vai piada. Meu Deus. Que linda. A Poppy. Ofinha. Parece que a Poppy é de veludo, né? Cadê o Velho? Cadê o Velho? Cadê o Velho? Ai, você é linda, amor. Você é linda, amor Ai, ai O que é essa bola? Olha, achei muito parecido com o Vlad de rosto Toma Olha a Vane Lá nunca apareceu em nenhuma Os refrescos chegaram Os refrescos da Vane Finalmente Ai, que lindos Queria estar assim Mas não conseguiram derrotar ele, velho O Vlad é tio do rei destruidor O rei desnutrido Temos que voltar pra buscá-la Buscar quem? Não podemos derrotá-lo sozinhos Ai, a Vane é tão linda Que a Vane apareceu do nada, né? Vou assistir o outro aqui Tá meio pixelado, não tá? Ai, Lulu, que bonitinho Gente, o cork, ele é desse tamanho? O cork é pequeno Que fofinha Cara, as orelhinhas da Tristana Dá vontade de apertar Mas com ele não É que o cork, ele parece grande Com o carrinho Me chutefes, ó Que não foram todos juntos, não Mano, que... Mano, eles são muito burros Tadinha TF Graves vazou Haha Cara, a Lulu ficou Putaça Os anãozinha A revolução dos anão Como que o cork enxerga, mano? O que seria de um fofinúsculo Sem seu suporte? Eu falei Não se meta Obrigado Achei que eu já era Não como amigos Como esses fielpudos E o que você vai fazer aqui? Missão dos escoteiros Como que o cork enxerga, mano? Cadê o bichinho? Que bonitinho, ó Cara, a Lulu perfeita Você é o maior deus Caramba Tem o tamanho pra isso Tchau, tchau.